O Ibsen Pinheiro dizia assim, não existe o isento, existe o imparcial. E eu sou amante da imparcialidade. O cara quer saber, tu é gremista ou colorado? O cara que é gremista eu dou um pau no Inter, dou um pau no Inter, ah, normal. Eu dou um pau no Grêmio, ah, esse colorado, filho da puta. Eu dou um cara colorado, dou um pau no Grêmio, normal, dou um pau no Inter. Ah, ser gremista, filho da puta. E torço muito para a juventude, o bom para o profissional é que todos eles estejam lá em cima. Mas uma pergunta se impõe. O Lauro Quadros é gremista ou colorado? Aí que vem, o Ibsen diz que o isento não existe, o cara sempre é uma coisa, existe o imparcial. E eu te respondo, eu sou imparcial. Bom, aí é o seguinte, estão os quatro do Polêmica ali e eu, fanático pela imparcialidade. Nem com o Ibsen Pinheiro, agora ele vai revelar o time dele. Porque tem cara que leva no programa só cara de direita, de direita, de direita, ou de esquerda, de esquerda, de esquerda. Perfeito. Essa coisa de Bolsonaro, Lula, Lula, Bolsonaro, tem que dizer daqui para lá e de lá para cá. Certo. Aí a Maria do Rosário, que era candidata até, a Maria do Rosário estava no programa, ainda era vereadora, Rosário. Imagina. E aí ela era a quarta a falar. Três minutos para esse, contraditório, três minutos para aquele e tal, pá. Aí quando chegou a hora da Rosário, ela começou a falar e eu interrompi. Aí ela fez uma cara como quem disse, pô, mãe, só eu que não vou falar. Ela não disse isso, mas a dela tá. Sim, a expressão dela era essa. Aí eu apontei para as costas dela, tinha o televisor, dois televisores e mostrei para ela, estava um avião batendo numa das torres gêmeas. Aí mostrei para ela e tal. Aí o Nelson Chirotos, que estava lá, entrou como repórter, inclusive e tal. E foi uma loucura, porque eu disse assim, pô, vem cá, Nelson, não estou entendendo. Aí, de seguida, veio o segundo avião, né? Não estou entendendo isso aí, não é caminho para o La Guardia, nem para o JFK. Imagina. Por que está acontecendo? É tudo que você sabe, né? Pois é, porque aquilo ali é uma prova de como se fazer jornalismo no improviso. Porque aconteceu de forma repentina, o Nelson, que não é um jornalista, estava no local, conseguiu, e tu foste guiando ele ali, né? Foste moldando. O Nelson, que eu conheci com seis anos de idade. Aí eu fiquei 30 anos, Flávio Alcaraz Gomes, que disse que o nome do programa, quando eu voltei para Gaúcha, em 85. Tá, mas só um bocetor, tu precisa contar ainda, tu, na Guaíba, orquestrando o estádio de futebol. Ah, não, isso aí contou isso, hein? Isso, nós vamos chegar lá. Aí o Flávio, que eu tive uma passagem, quando meio que quebrou a Calda Júnior, eu passei pela Pampa. E eu tinha um programa na Pampa, eu inventei o nome Misto Quente. Aí o Flávio já disse, não, o teu programa não vai ter nome de sanduíche, vai ter o programa Lauro Quadros. Então, 15 anos foi Lauro Quadros e 15 anos foi polêmica, tá? E aí, eu estou no México, Copa de 86, e eu era responsável por três horas de manhã, das nove ao meio-dia. Programa com super validade, eu entrevistava o Wilson Simonal, que morava em frente e tal. Bom, tá. O Trio Los Panchos, tudo, 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 você pode imaginar. Sim, tinha que criar tudo ali. Aí chegou o produtor do programa, Paulo Ricardo Macario, que começou com a Magra Cunha lá atrás. Imagina, o homem sabe todos os nomes de todo mundo. Aí o Paulo Ricardo Macario disse assim, olha, um cara no jornal aqui está dizendo que quer contar o terceiro segredo de Fátima. Eu digo, ah, vamos entrevistá-lo. Mas vamos gravar porque, de repente, pode ser uma bobagem e tal. Com aquela correria não deu tempo de gravar, o cara entrou no ar direto. Aí, primeiro segredo, segundo segredo, terceiro segredo, o cara me enrolava, me enrolava, me enrolava. Não mandei ele naquele lugar, nem nada, mas agradeci, tá, 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 tá. Bom, aí voltamos para Porto Alegre. Um dia eu estou chegando na Ipiranga com o Érico Veríssimo para trabalhar e estava aquela correria, olha, tem um maluco na Rádio Cultura que quer matar uma funcionária e o gerente da rádio está com um revólver lá. E daí, qual é o negócio? Diz que ele não mata se puder contar para o Lauro Quadros na Rádio Gaúcha o terceiro segredo de Fátima. Eu digo, pô, mas é brincadeira. Aí, enquanto a brigada cercava o prédio, tá, para dominar o cara, nós íamos enrolando, o Ranzolim me ajudou, entrou no estúdio junto comigo e tal, fomos indo, até que prenderam o cara. O cara era completamente maluco, né? Ele entrou com uma arma. Entrou com uma arma. Como é que entrou? Quer dizer, não, e aí é o seguinte, eu estou entrevistando o cara, o cara é maluco, tem dois malucos, eu e ele. Ou pela ordem, com educação, ele e eu. Mas tu correu esse risco de vida eminente. Porra! Agora... Porque se ele não vai com a tua cara, é que tu é muito simpático lá, é difícil. Agora eu vou pegar no teu pé. Pega, vai, vai. Um grande amigo meu, entre tantos, era Mário Quintana. Mário Quintana e eu... Que máscara! Mário Quintana e eu, no tempo da Rádio Guaíba, eu também trabalhava na Folha da Tarde, depois na Folha da Manhã e tal, tinha a coluna O Olheiro, né? E o Mário Quintana, que usava uma chapa, ele falava e dizia assim, ô tô, coluna, olho grande, olho grande. E aí o Mário Quintana tomava café, café preto é redundância, café preto, tá? Com quindim. E aí eu ia tomar uma mineralzinha ali e tal e coisa, e ele conversava comigo. Aí diz que ligava a televisão, mas tirava o som, só ficava vendo fazer gestos, porque ele não entendia nada de futebol. E aí vem o troço que eu vou pegar no teu pé que eu te disse. Tem uma orientação editorial no Brasil inteiro que é pro cara usar risco de vida, que tá subentendido o risco de perder a vida. E o Mário Quintana dizia pra mim assim, risco de vida? Risco de morte! Tu sabe que o certo é risco de morte, né? Claro, porque o risco da vida não. Tu tem toda a razão. Não, é um troço, mas todo mundo usa, né? É que nem o cara usa, ah, mas lá na Turquia o Fenerbahçe. Não, Fenerbahçe. Não, isso é muito curioso. Eu acho que o Lauro é um dos melhores comunicadores da história da comunicação gaúcha. Porque a forma com que tu te comunica, ela é um, como é que eu vou dizer, é hipnotizante. Obrigado, obrigado. É muito difícil de parar de escutar assim, tu. Não é só por emendar histórias, é bom te ouvir. É quando o cara diz que eu sou uma lenda, eu não sei se ele tá me ofendendo ou tá me elogiando, né? Uma lenda. Não, não, não. É um elogio, é um elogio. Pode ter certeza que é um elogio. Agora eu quero saber desta lenda, as histórias de quando tu orquestrava estádios de futebol, seja Beira Rio ou seja Olímpico, quando tu era da Rádio Guaíba, que diz que era uma audiência absurda da Rádio Guaíba na época, e que tu, Belmonte, vocês tinham o microfone em punho e todo mundo ouvindo vocês. Aí eu peguei o estádio dos Eucaliptos por muito tempo, né? Porque o Beira Rio se inaugura em 69, inauguração do Beira Rio, nós fomos de barco. O Pedro Carneiro Pereira inventou que nós tínhamos que ir de barco pelo Guaíba, né? Aí vem a pergunta, é rio, é estuário, é lago, o que é bom, não interessa. E aí nós vimos... Posso fazer um parênteses só? Diga, diga, diga. Elogiar aqui o meu patrocinador, aqui a Ave Serra. Ah, legal. Uma parceira minha aqui, Ave Serra, muito obrigado, estamos comendo aqui um coraçãozinho Ave Serra, tá? Uma coisa maravilhosa, uma degustação aqui que nós estamos fazendo. O Lauro até disse assim, olha, não sei se eu não tô com muita fome, mas... É que eu já fui comedor, né? Agora... Bom, aí, rapaz, os eucaliptos tinham cada coisa, cada história dos eucaliptos. O Larri morreu, por exemplo, de... Larri Pinto de Faria. Larri Pinto de Faria, que veio em 54 pra cá, e que eu pus de estreia e eu vi na Timbaúva, que era o estádio do Força e Luz, a estreia do Larri. Imagina, ali na perda para o Otásio. Quando foi inaugurado o Olímpico, tô dando um salto agora, não esquece o... Não, eu quero saber, porque eu sou muito do rádio AM, Lauro, e Tchê, eu sou da época que a gente ficava... Eu ia assim, ó, com rádio aqui, ó, grande, ouvindo o Grêmio lá nos anos 90, assim. E já era uma loucura a rádio Gaúcha. Mas me disseram assim, tu não tem noção do que era a rádio Guaíba antes. Era mais loucura. O Larri e muitos jogadores morreram. Uma vez o Parobé foi lá socorrer comigo pra arrumar um remédio e tal, porque tinha hepatite C. Por que que tinha hepatite C? O Moura, o Tenor Moura, era o massagista. Isso não é só o Moura e não é só o Internacional. Eles davam injeção, pegavam a coisa e com a mesma agulha faziam uma fila de jogadores e ia dando injeção. Hepatite C. Bom, então o Larri morreu disso, afinal de contas. Mas aí é o seguinte, a Luísa morreu também, a mulher dele e tal. Mas aí é o seguinte, eu tô nos eucaliptos, eu era repórter ainda, eu eucaliptos, né? Tô atrás do gol à direita das cabinas, o Silvio Benfica lembra isso sempre. Falar em Silvio Benfica, o Tite era treinador da seleção, salto com outro assunto. Não, mas vai. O Tite era treinador da seleção e o Benfica quis uma entrevista, o Tite disse, eu te dou a entrevista se tiver junto o Rui e o Lauro. Aí fomos pra casa do Rui pra dar entrevista. Olha aí, tia. Aí eu tava atrás da goleira da direita e tava o Agostinho dos Santos, que era um grande cantor, um grande sucesso da época, e eu resolvi pegar o microfone da Guaíba e vamos cantar junto, Agostinho. É de manhã vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão ao vento alegre. Cara, o homem é um artista. E a inauguração do Olímpico, 54. Dia 19 de setembro de 54. Grêmio ganha do Nacional de Montevidéu. Laurinho tá completando. Naquele dia, 15 anos eu tava lá. Aí uma semana depois, Grenal, estádio Olímpico, inauguração. Laurinho e teu filho. Laurinho e eu. Tu, 15 anos? De rádio? Não, 15 anos, eu tava lá, 15 anos de idade, porque nasci em 39, 54, dá 15 anos. Tá bom. A questão matemática... Sim, eu sou jornalista, né? Tá bom, tá? Aí é o seguinte. Bom, Pitágoras, Pitágoras, né? Eu sou péssimo de matemática. A hipotenusa, o quadrado dos quadrados. É, o raio dos quadrados. Bom, aí é o seguinte. O que eu tava dizendo mesmo? Inauguração do Olímpico. Tu, 15 anos de idade. Bom, então. 15 anos de idade, 19 de setembro de 54. Grêmio ganha do Nacional de Montevidéu. Passa uma semana. 26 de setembro. Rui Carlos Osterman tá fazendo 20 anos. Tá? Fez 90. Tá fazendo 90. Agora ele tá fazendo 90. É, 90. E Luiz Fernando Veríssimo, no mesmo dia, 26, Luiz Fernando com AVC, eu falo com a Lúcia, eu falo Luiz Fernando, eu ligo no dia 26, o aniversário dele, ah, não dá, AVC é uma merda. Ah, ele teve AVC, eu não sabia. E aí o Luiz Fernando Veríssimo tá fazendo 18, o Rui 20, 6 a 2 pro Inter no Grenal, 4 gols do Larri. Impressionante. O Larri fazia muito gol, tio. Ah, pá! Mas lembra um pouco dele, né, Lauro? Tu acha que a memória dos jovens, porque todos são jovens perto do Lauro, ela é memória curta ou falta cultura? Eu acho que as duas coisas combinadas, pode ser. Tu sabe que a minha mãe, que era autodidata, né? Como eu não, eu não tenho faculdade. Eu fiz um vestibular pra Direito, lá, quando era gurizinho, né? E aí não estudava, tomei pau e tal, não em latim, porque eu fui seminarista, eu queria ser padre. Em 1951, eu fui pro seminário em Gravataí, eu sei cantar tudo em latim, a missa inteira em latim. Não, tu já provou que é um cantor nato. E o Dadeus Gris, que foi arcebispo de Porto Alegre, que tinha 14 anos, eu tinha 11. Aí eu voltei do seminário e a minha mãe é que me ensinava tudo em casa. Depois eu fui colega do Antônio Abujamra, que fazia o Provoca, agora passou pro substituto dele, né? O Marcelo. E aí eu era declamador no Rosário. Por quê? Porque a minha mãe, quando eu era criança, ensinava. Armas num galho de árvore, o alçapão. E em breve, uma avezinha descuidada, batendo as asas, cai na escravidão. Dá-lhe então, por esplêndida morada, a gaiola dourada. Dá-lhe açúcar, água seca, ovos e tudo. E por que é que, tendo tudo, a de ficar o passarinho mudo, arrepiado e triste, sem cantar? É que, criança, os pássaros não falam. Gorjando apenas a sua dor, exalam, sem que os homens os possam entender. Se os pássaros falassem, talvez os teus ouvidos escutassem esse cativo pássaro dizer. Não quero teu alpiste. Gosto mais do alimento que procuro na mata livre em que a voar me viste. Tenho água num recanto escuro do bosque em que nasci. Tenho frutos, tenho flores, sem precisar de ti. Não quero a tua esplêndida gaiola, pois nenhuma riqueza me consola de ter perdido aquilo que perdi. Prefiro o ninho humilde, construído de folhas secas, plácido, escondido, entre os galhos das árvores amigas. Deixa-me, quero o sol, quero o ar livre, o perfume da floresta. Quero cantar a natureza em festa, quero cantar as pompas do arrebol. Quero, ao cair da tarde, soltar minhas tristíssimas cantigas. Por que me prendes? Solta-me, covarde. Não me roubes a minha liberdade. Deixa-me voar, voar. Essas coisas o pássaro diria se os pássaros soubessem falar. E a tua alma, meu jovem, sentiria essa imensa aflição. E a tua mão tremendo lhe abriria a porta da prisão. Eu falei água seca, mas não é água seca. Ah, espetacular. Eu tava te ouvindo. Eu tava dentro desse poema. Incrível, velho. Porra do caralho. Isso aí tu recitou quando jovem? Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac. Também conhecido como Olavo Bilac. Que tu frequentou muito.